Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire, galera. E galera, você já viu no título, mano, como que você vai conseguir pegar aí, né, mano, a camisa de time de um jeito muito fácil e estar de volta, e segundo a Garena, é pela última vez no ano, mano. Vamos entrar aqui no Free Fire, vamos entrar aqui no Free Fire que eu tô mostrando pra você. Então se você já curtiu o vídeo, já deixa aquele likezão, compartilha o vídeo pra tá ajudando a gente e bora que bora, vamos lá, galera. Entrando aqui no Free Fire, hoje é dia... hoje é que dia mesmo, cara? Eu já tô perdido, 29 de setembro, tô gravando esse vídeo pela manhã, agora são mais ou menos por volta das 6 horas da manhã. E o evento que chegou, mano, é esse aqui, ó, é o Tirambaço. Olha que nome louco, velho. A partir de hoje, dia 29, e vai até o dia 5 de outubro, cara, tá? O primeiro chute é gratuito, tá? E você pode usar o token da bolinha pra você resgatar os prêmios. Então como que funciona, né? Como que você vai pegar esse token aqui, ó? Obtenha por apenas um token, você já consegue trocar por essa skin aqui, ó, mano, tá? Essa skin aqui da hora. E também tem a skin do Doutor Nefasto, que eu digo Doutor Nefasto, mas não é Doutor Nefasto, desse médico aqui doidão, tá? E, claro, as camisas de times, né? Camisa e uniforme de time. Ó, último dia do ano, ou seja, ela não volta mais esse ano. Essas camisas de time não vão voltar mais esse ano, tá? Então é o último dia do ano pra você pegar os pacotes bola na rede, tá? 5 do 10, tá? Vai ser o último dia, tá? Então você tem aí praticamente aí 6 a 7 dias pra você tá tentando pegar isso aqui, tá? Vamos ver como é que funciona esse evento. É um evento bem da hora. Bem fácil até, eu digo assim, porque tem um chute grátis. O primeiro chute é grátis, tá? E os demais, tem aqui 5 chutes por 69, tá? Ao chutar você pode conseguir o token bolinha ou outros itens, tá? E que são, quais são os prêmios, tá? Tem aqui, ó, o envelopezinho aqui, ó, o presentinho. Tá, as premiações. Tem o token, tem a skin aqui do Doutor Sanidade. Tem essa skin do pacote verão 2020. Tem o pacote espírito livre. Tem o dragão marinho, que é bem rara essa skin, tá? Tem essa aqui, ó, o pacote de skatista. Tem o pacote de luxo do Luqueta. Tem caixa, bola na rede A, que é onde vem as camisetas. Tem o bola na rede B, onde vem as bermudas, eu acho que é. Ou é o contrário, não lembro. Tem as chuteirinhas, tá? E aqui dentro tem ainda as camisetas que você pode ganhar direto logo as camisetas. Tá vendo? Todas as camisas de times que tem. Bem como também os shorts, tá? E também aqui o emote, o jutsu, tem a mochila da alma do pirata, tem a skin do pet fênix, tem a caixinha de loot buia, que é do franguinho, tem a caixa de calças da sorte, caixa de camisa, tá? E também tem a caixa do Doutor Sanidade. Então são muita premiação, claro, que só tem um token, cara. Então a chance de você conseguir as premiações aqui é muito grande, velho. Esse evento tá bem bacana, tá bem legal, tá? E ainda, além dessas premiações que você vai ter aqui do chute, você ainda tem aqui do lado esquerdo aqui, ó, que são as ligas, tá? Liga Municipal, um giro, você já entra na Liga Municipal, com 7 giros você vai pra Liga Estadual, com 20 giros você vai na Liga Nacional, com 40 giros você vai na Liga América, e 65 giros você vai na Mundial, tá? Então 65 giros, mano, pra você chegar aqui. Ah, mas o que eu ganho isso aqui, isso aqui, mano? Só as ligas pra você trocar. Vamos ver aqui a lojinha, tá? Quando você entrar, aqui são as ligas, tá vendo? Prêmio do vencedor, pacote de jogos de verão, a gente chega na Liga Mundial, aí você desbloqueia aqui, ó, uma outra premiação, tá? Prêmio do vencedor. Só que com uma bolinha você já consegue trocar aqui, mas pra isso você precisa fazer 65 chutes pra você trocar aqui, ó, com uma bolinha, tá? Aí as ligas tem aqui, ó, Liga Mundial, Liga América, dentro da Liga América você pode desbloquear isso aqui, e na Liga Municipal você vai desbloquear isso aqui, e você vai poder trocar aqui por esses tokens, tá? Mas o que interessa pra maioria das pessoas vai ser a Liga Municipal, que é essa aqui, que você desbloqueia com um giro. Então com um giro, vamos supor que eu girei uma vez e ganhei só uma bolinha. Então com essa uma bolinha eu já posso pegar aqui, ó, uma caixa dessa aqui de calças, uma caixa de camisa, posso pegar a caixa do Tom Pisante, duas caixas do Tom Pisante, posso trocar também por uma caixinha do Booyah, tá? Essa aqui eu só posso trocar duas vezes, essa duas e essa aqui oito, beleza? E a chuteirinha também, se eu tiver cinco bolinhas, eu posso trocar direto por essa chuteirinha, acho que essa aqui é a chuteira de bronze, tá? E também, aí depois, se você fizer sete giros, aí você já vai desbloquear essa parte aqui da Liga Estadual, que tem essas premiações. Com 20 giros, você vai desbloquear a Liga Nacional, aí você já vai poder trocar essas coisas aqui, ó, incluindo aqui, ó, a camisa da Argentina, compas da Águia, a camisa do Brasil, né? É, com... Com 40 giros, aí você já desbloqueia a Liga América, aí você já pode trocar por essas outras coisas aqui. Legal, né, mano? E assim vai, entendeu? É fácil, né? Tá fácil. Aí tem aqui time vermelho, você pode trocar, tá? Aqui o time, você aperta aqui, ó, você vai escolher seu time, pra você jogar aqui, ó, tem time vermelho, tem time azul e time verde, tá? Você troca aqui. Você troca a premiação? Não sei, mano, eu vou trocar aqui pelo time verde. Vamos ver, porque eu tava com o time vermelho, vou confirmar que time verde. Beleza, eu troquei pro time verde. Vamos ver se mudou a premiação? A premiação não mudou, tá? Continua a mesma aqui, ó, mesma coisa. É, aqui, a Liga, será que mudou? Não mudou também não, tá tudo a mesma coisa. Então é só pra você trocar ali o time, eu acho que não mudou nada não, valeu aqui o time. Vamos ver. Da hora, né? Então vamos fazer aqui o nosso chute grátis, vamos ver se a gente consegue, ó. Tem certeza que esse é o seu time preferido? Sim. Vamos ver. Chutar uma vez de graça? Confirmar. Lá vai. Ganhei uma bola. Já liberei aqui, ó. Colete, parabéns. Já peguei a Liga Municipal. Então agora, com essa uma bola que eu peguei, eu já posso trocar aqui por essas caixas aqui, ó. Tá? Caixas de calças da sorte, camisa da sorte. Posso trocar por essa caixa de um pisante, duas, duas, um pisante. E posso trocar pela caixa do Buia. Não vou trocar agora, porque quem sabe futuramente eu consiga jogar mais vezes. Aí agora o chute ficou por 15 diamantes e o outro aqui por 69. E o time aqui, ó, já vai somando, tá? O time que tiver mais, mais coisa aqui vai ganhar alguma coisa. Provavelmente. Vamos ver se tem aqui, ó. Caso do Buia do Stop 2, né? Não fala nada aqui, mano. Mas deve ter alguma coisa pra premiação pro time campeão, tá? Deve ter alguma coisa ali pro time campeão. Porque senão não teria por que escolher time, né? Bem, galera. E aí? Entendeu? Tá fácil, né, velho? Então já deixa o like aí se você gostou desse evento aqui. Vamos ver o que vem mais aqui. tem o pacote, né, da pré-venda do passe de Elite que tá mais ou menos. Não acho tão bonito assim. Pra você ver o que vem aqui dentro desse pacote você vai aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Você vai entrar no seu passe de Elite. Depois eu vou mostrar onde você vai ver o que é a premiação que tem ali dentro, tá? Esses eventos aqui a gente já sabe o que vem. E a Buia, cara, ela tá ainda insistindo nisso aqui, mano. Você assistindo agora 15 minutos de clipes, tá? De clipadinha. Você ganha aí, ó, as chances diárias de itens incríveis. Incluindo aqui o pacote, o petzinho do gatinho, o skin da MP40, além de tickets Buia aqui, ó. Pra você assistir lá na Buia, cara. Beleza? Vamos fechar aqui. Vamos ver aqui, ó. Então pra gente ver o que vem no passe de Elite, mano. Você entra aqui no passe de Elite. Você vem aqui no globinho aqui, ó. E aqui já tem a premiação que vem daquele passe de Elite no novo passe de Elite, tá? Você vai passando aqui pro lado. Temos aqui as duas skins, skins especiais. Temos aqui, ó, esse avatar. Temos aqui, isso aqui é a mochila, tá? Skin, skin, menina, bem da hora. Tem a panela, olha só, a skin da G18, bonita. A prancha, skin de carro. Olha só, mano, que da hora. Tá? E aqui é a história do passe todinho que você lembra. O de bola, né? Lembrando que faltam 42 horas pra acabar o passe de Elite atual e já vir pra outra, tá? Eu já consegui pegar uma caixa daqui, né? Já zerei ele, consegui zerar a tempo. Vai ser até que nem ia conseguir. Mas comenta aí, você já conseguiu zerar o passe de Elite? Você comprou o passe de Elite? Você vai comprar o próximo? O que você achou do evento aí das caixas de camisetas de Team? Comenta aí que eu vou estar respondendo e dando coraçãozinho em todos os comentários, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e eu fui! E aí